Bom, e hoje São Paulo viveu um dia de caos, né? Começou já desde cedo por conta da greve dos motoristas e cobradores de ônibus. Nós vamos agora fazer contato com a Nani Cox, que está em um terminal da capital, para saber qual a situação neste momento. Boa tarde, Nani. Parece que o terminal está vazio. O que você acompanhou aí nessa manhã de quarta-feira? Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos que acompanham. Então, sim, a gente está vazio, não tem nenhum ônibus por aqui. A gente vai mostrar um pouquinho da situação por aqui. Quem mais passa, né? A movimentação que a gente tem é de quem vai acabar passando por aqui, usar esse terminal como uma forma de chegar até a estação de metrô e CPTM, né? Que tem aqui pertinho também no terminal Pinheiros. O que a gente vê, inclusive, são essas lojinhas que vendem café, vendem doces, estão abertas, estão funcionando, mas acabam não tendo nenhum cliente. Ou tem ali uma ou outra pessoa que acabam parando no caminho do metrô, né? Para sair ou entrar do metrô e da CPTM, que acabam parando nessas lojinhas. Essa paralisação, Cláudia, afeta 675 linhas de urnas. Então, mais de 6 mil ônibus estão parados desde as primeiras horas da madrugada de hoje. A gente tem a parte local, né? Está funcionando 100%, que são aqueles ônibus que fazem os bairros, fazem a ligação de bairros e terminais. E a estrutural parada 100%. Somente com a Express, na Zona Leste, que está operando, faz a ligação ali da região com o centro. A gente tem daqui a pouquinho o julgamento do dissídio, que pode colocar fim a essa greve, mas tudo vai depender das discussões. Lembrando que o sindicato patronal garantiu reajuste salarial de 12,47% depois da greve que nós tivemos há cerca de duas semanas. Os trabalhadores, no entanto, argumentam que outras reivindicações, como a hora de almoço remunerada, a participação de lucros e o plano de carreiras, não foram atendidos e, portanto, iniciaram essa greve. A prefeitura suspendeu o rodízio de veículos hoje, durante todo o dia, e liberou, inclusive, a faixa de ônibus. E olha, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, criticou essa decisão de iniciar a greve. A gente tem ali a fala do prefeito. Vamos ouvir. E o presidente do sindicato vai na imprensa e, de peito aberto, fala que não vai cumprir. Então, é um afronto à justiça. Nós estamos num Estado democrático de direito, respeito à legislação, respeito à decisão judicial. Isso é para todos. Então, a gente vai pedir que o judiciário faça valer da sua estrutura e da sua responsabilidade com relação ao cumprimento, com relação a eles serem não atendidos a essa questão. Ainda falando aí sobre a greve dos motoristas e cobradores em São Paulo, a gente separou aqui um levantamento para destacar os principais pontos, impactos e reivindicações da categoria. A paralisação dos motoristas e cobradores, retomada nesta madrugada, né, hoje, quarta-feira. 14 empresas estão paralisadas, 675 linhas de ônibus diurnas que foram afetadas nessa paralisação. Mais de 6 mil ônibus deixam de circular e um milhão e meio de passageiros são atingidos. Esta é, lembrando aqui, que é a segunda greve da categoria de motoristas e cobradores de ônibus em duas semanas. A gente tem também mais alguns destaques sobre o posicionamento da justiça. Só para lembrar, então, o rodízio municipal, como a Nani acabou de falar, está suspenso nesta quarta-feira em São Paulo. A justiça exige manutenção de 80% da frota em horário de pico e 60% nos demais horários. Essa é, como a gente já falou, a segunda paralisação em duas semanas. E o sindicato patronal garantiu um reajuste, depois dessa primeira paralisação, de 12,47%. Por fim, também a gente fez um levantamento para que os trabalhadores, saber o que os trabalhadores estão reivindicando nessa greve, hora de almoço remunerada, o PELR, que é a participação nos lucros da empresa, também estão pedindo plano de carreiras. E só para lembrar, a passagem hoje está custando R$ 4,40 para quem está usando os ônibus na capital paulista.